Oi gente, vou abrir esse vídeo agora pra vocês, são seis e dez, seis e pouco, e eu vou aqui fora um pouquinho, tá um frio, mas eu vou ali mesmo para uma espiada tomar um arroz, que eu nem sei pra fora, tá tão frio, abri a minha porta aqui, e aí vou gravar pra vocês, que eu já vou me preparar pra tomar banho, e aí vou, ui! Vou gravar pra vocês, gente, tá um frio, sério, ui que nojo, espera aí, ui, joguei, ai, fechei minha porta, ui, tá muito frio, e essa aqui é minha porta, vou dar um pouquinho aqui, espera, deixa eu lembrar gente, o que que acontece aqui, desce, é que o ônibus desce, ok, então eu olho, E aqui sobe, não tá subindo, ai gente, até eu me pegar com esses negócios, eu gosto em frente dessa estação aqui, nossa, é verdade, meu vídeo deu pra ver toda a minha casinha lá dentro, e eu deixo esse vídeo aberto, fica andando por ali, ai gente, que engraçado, nossa, muito feio, É bem engraçado que as pombas é bem diferente, ali tem uma casa, tem uns móveis cobertos, não dá pra ver tanto, ui, tem um ônibus descendo bem do meu lado, deixa eu correr pro outro lado, vai que ele pensa que eu quero pegar um ônibus, melhor, ai gente, que frio, eu subi até aqui em cima, ui gente, era do lado errado, eu pensei que era do lado errado, Olha o bote, olha o bote, que frio, meu Deus, gente, até eu pegar isso, o ônibus tá descendo, eu girava a cara do outro lado, daí eu saí correndo, ai Deus, eu subi o pavo lá, tudo isso daí, Olha, tá sendo uma fumacinha naquela casa, daí, essa rosinha foi que eu subi ontem, mas eu nem ia vir pra casa, só atravessei aqui na doida, pensando que o ônibus ia passar do meu lado, porque ainda eu tô com isso lá, com esse negócio das ruas, assim, meu Deus, tô aqui, só tem dois dias, tô pra saber, só tem dois dias que eu tô aqui, né, gente, E aí, ó, bem frio, ai, que frio, e eu bem andando, ai, não, eu queria tanto que vocês vissem essa pomba aqui, como que ela é diferente, mas não foca no telefone, E essa casinha é bem engraçada, é um quarto de ônibus, e ali tem dois negócios, gente, pra lá, dá um medo dessa rua, sério, ó, não, dá um medinho, Que frio, e it's cold, it's cold, meu Deus, esses casos estão todos ao contrário, daí eu tô bem aqui, não sei o que é, tem uma porruginha bem aqui, E aqui falam os horários dos ônibus, as caras subindo, eu queria ver o que dá lá pra baixo, mas não tem rua pra ir pra baixo, Daí eu fico com medo de ser atropelada, gente, não é bem aqui, isso é estranho, não sei se pode, parece só isso aqui, hein, gente, Assim, retira, não sei se pode descer ali, aí eu desço e dou uma pinta, que não pode, se eu vou até ali, só tem um gravado, Se vem alguém, eu, não, não, vou tentar explicar que eu não vou descer, eu de chinelo e meio, gente, isso aqui parece, ó, Tem um locão fofa, e a estação de trem, não tá passando nem um trem agora, A estação de trem, e aqui, ó, vou até ali, e pela outra parte, ó, meu Deus, já escutei voz de alguém falando pra mim, não viu? Ah, é um cara do plástico, e alguém fala, não, ai, não, 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 não vou pegar trem, não, fica bem assim, tem, E aí, a pessoa, ele passa o ticket, e aqui vem o trem, que legal, ó, Então, ela vai pra Londres, e pra cá, ela vai pra Brighton, ó, E tá bem frio, gente, sem mentira, ó, mas só faz um trem como a nossa, só que um pouco diferente, Daí ele fala, ah, trains to Tree Bryce, Garoui, Cape Port, e todos aqueles negócios ali que eu não sei ler o restante, E ali tem as cabinezinhas, ó, Ó, aquelas ali, pro frio, agora vai sair daqui, E eles vão pensar pra você, Gente, isso aqui em cima, parece muito sal, E daqui, passa o tipo de pedintinho engraçado, É aberto, e... E esse povo passa um negocinho, Deixando uma mulher agora falando, É o que ela tava falando comigo, Ela já tava no fome, e ela tá de cabecinho, ó, Agora eu vou sair, Ai, a pombinha passou, eu vou entrar pro dentro de casa, Porque eu não sei quantos graus tá, Mas eu sei que tá muito feio, Semana que vem, talvez eu vou pra Londres, Não sei quando eu vou soltar esse vídeo, Eu acho que agora eu vou aumentar os dias, Mais dias de postagem dos meus vídeos no canal, Porque eu vou gravar vários vídeos agora, E aí talvez eu aumente vários dias de postagem, Meu Deus, No canal, Porque tipo, como eu vou ficar gravando vários, 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 Vários vídeos, Aí às vezes vocês, tipo, não conseguem acompanhar tudo, sabe? Porque tipo, você não vai ficar muito, muito longe, Daí eu tô pensando em gravar mais dias de vídeo pra vocês, Aumentar, né, os dias, Tipo, já estão três dias, ó, Que frio, Já estão três dias, mas talvez aumentar mais, sabe? Daí eu vou entrar pra dentro de casa, E agora eu vou fechar essas coisas aqui, E sai lá fora só pra gravar pra vocês, Aí eu vou pôr vocês aqui, Deixa eu virar primeiro o tripé, Pôr vocês aqui, Legalzinho, A seção estranha ali, Deixa eu ver que tem, Aí agora eu vou fechar as minhas janelas, Porque dá pra ver tudo lá fora, Agora é que eu tô fazendo isso, Mas tipo, eu gosto de deixar aberto, sabe? Daí, Agora eu vou dormir, Dormir não, né? Eu vou fechar as coisas aqui, Que dormir tá bem cedo pra dormir, Tá bem cedo, né? Já são três horas, E, nossa, a gente tá muito frio, Agora eu fechei, Eu tenho que arrumar aquela hora do meu fogão, Porque tá tipo, Três e três, ó, Mas, né, cerário, Tem essa loucinha aqui pra lá, Eu acho que eu vou levar depois, E as minhas florzinhas, São quase abrindo, ó, Ai, eu preciso de algum lugar pra pôr isso aqui, Aqui, Não sei onde que eu põe, Daí, Ui, Daí, ah, vou fechar aquela minha janela também, Da minha sal, E aqui são os meus litros, Eu deixo tipo reciclada, Acho que não é reciclada, Daí eu já tenho com isso, E aqui a minha maçã, Vou fechar esse aqui também agora, Por vocês aqui pra mim, Fechar esse, Não sei nem se vocês estão vendo, No direito, Tem um povo ali que vai pegar o preto, Mas tá dizendo só que o próximo trem, Sabe aí? Sete horas da noite? Eu não escuto mais, Gente, engraçado, Deixa eu ver se minha janela tá fechada, Tá? Vai lá, Deixa eu ver se eu cagarei, É bem engraçado, Porque eu pensei que daria, Sabe? Porque minha casa é em frente da estação, Mas não dá pra escutar barulho de trem, Deixa eu acender essa luz daqui, E agora eu vou fechar essa minha cortina, Que eu já vou preparar a casa pra mim, Dormir, Pra mim, Que amanhã eu acorde isso aí, Agora eu vou fechar, Ó, Fechei, Gente, eu amo essa luzinha assim, ó, Que é uma luz meio amarelada também Daí ficou bem bonitinho o quarto Mas agora eu vou pegar minha roupa Pra mim vestir meu pijama Que eu vou lá tomar em um banho No closet Agora eu vou pegar Minha consola e tomar banho Depois eu apareço Oi gente Tá tranquilo lavar Nossa, porque Tipo, a água é quentinha Eu coloquei na temperatura 3 Olha o detergente aqui Por isso que é tranquilo Mas o lanche É um gelo De chupar você de água normal Tá um gelo agora Olha o bichinho Não tem a parte verde nossa Pelo menos essa Só tem em outros lugares Mas essa aqui não tem Mas já tá começando a ficar bem quente a água Daí tipo, eu já vou Abrir um pouco da gelada Pra ficar junto Tá ficando bem quente Vou colocar vocês no No time lapse Vou lavar essa louça rapidinho Gente, é muito engraçado Que toda vez eu me esqueço Que a luz do banheiro Banheiro A luz acende aqui fora Aí eu entro Quero acender aqui Mas aí não tem luz aqui, né? Toda vez eu me esqueço Agora eu vou tomar banho E depois eu gravo aí pra vocês Ah, outra coisa que eu também não mostrei No outro dia Mas eu vou fazer um tour No meu banheiro tem isso aqui, ó Que é cheio Aí eu desligo Tipo, se eu for me maquiar Alguma coisinha Uma luz Bem aqui, ó Não sei se dá pra ver Aqui, ó Tá vendo? Que aí eu ligo E apago Bem legal Mas vou fazer um tour Depois pra vocês Quero que vocês comentem Se vocês querem um tour E é isso Agora eu vou tomar um banho Depois eu apareço aqui Eu já tomei banho Não sei se vocês viram Que eu falei Que aqui tinha um espelho Tem meio que um espelhinho Daí agora eu estou passando Um hidratante Que eu trouxe do Brasil Aquele da Salve, sabe? Aí tô cortando ele Mas semana que vem Eu quero ir pra Londres aí Antes de eu ir Eu quero ver se eu não ando por aqui Ou lá em Londres mesmo Ou eu não acho Uma farmácia Pra olhar produtinhos É baratinho mesmo Mas Se eu for óbvio Que eu vou gravar pra vocês, né gente? Só esse meu celular Que não tá ajudando tanto Mas tudo eu quero gravar pra vocês Eu já vou finalizar esse vídeo Porque eu só gravei um pouquinho Da minha rotina noturna Aqui na Inglaterra Minha cama já tá arrumada Agora eu vou deitar Lá fora Gente Hoje mudou o horário Eu acho que Agora não vai escurecer mais tão cedo Porque São cedo Ontem esse horário Já tava escuro faz tempo E hoje são Quase sete horas da noite E não escureceu ainda Tô ligando meu abajur Que eu gosto de ficar Com ele ligadinho aqui no quarto E não escureceu Não sei que horas Vai escurecer hoje Mas eu acho que vai escurecer bem Bem tarde Tô pra mostrar pra vocês Como tá lá fora ainda Bom gente Pensei que eu tava gravando Mas eu ainda gravei Mas eu vou mostrar pra vocês Lá fora Olha como que tá claro Tá vendo? Tá bem clarinho E acho que agora mudou Esse negócio Vai começar a escurecer mais tarde Não é possível Porque ainda não escureceu Tô dizendo que não escureceu E aí estou aqui Para um ônibus ali Do outro lado Crowley Luxury Daí agora eu sei lá Olha esse carro É diferente do Brasil Não tem? Mas agora eu não sei O que vai acontecer Não tá escurecendo Mas pra mim é ótimo Pelo menos não fica Tão escuro logo Porque eu dormir vai estar claro Mas já é quase sete horas da noite Na edição do vídeo Eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou finalizar Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de se inscrever No canal, de me seguir no Instagram De deixar um comentário aqui Vou levar minha garrafa de água Ali pra lá De deixar um comentário também De deixar sugestões de vídeos Que vocês querem ver no canal Esse ano O que vocês querem ver aqui Na Inglaterra Em Londres Eu estou com várias ideias Eu deixei meu caderno De conteúdo lá No Brasil Mas tem um caderno Aqui em casa Então eu vou escrever Nesse caderno Se não eu vou comprar outro Pra mim continuar escrevendo Conteúdo e tudo mais E tipo Várias curiosidades Gente, eu vou ir gravando Pra vocês Porque são curiosidades minha Inclusive eu tinha curiosidade Pra você ver Como que é a tomada daqui Óbvio que se a gente pesquisar No YouTube Tipo no Google Aparece Mas eu vou mostrar pra vocês Como que é a tomada Deixa eu ver Até que pedi pra eles Um negócio Pra colocar no meu carregador Que não tá conseguindo carregar E olha o meu pijama Ai gente Eu tô aprendendo A dormir assim De roupa de frio Daí eu deixo aquela meia ali Pra me andar no chão Ou essa daqui Porque daí eu fico Com a meia na cama Porque é muito frio Deixa eu já apagar Depois eu vou lá Fechar aquela porta E agora eu vou ficar aqui Com o meu abajur Olha aqui Como que é A tomada Tá vendo Deixa eu ir pra cá Que é mais fácil Ó É assim Tá vendo Ai gente Agora eu vou finalizar esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de se inscrever De me seguir lá no Instagram Gente No Instagram Eu estou postando todo dia E tipo assim No Instagram E aqui no YouTube São conteúdos Totalmente diferentes Gente Envie esses vídeos Pra amigos Pra parentes Envie esses vídeos Pra qualquer pessoa Que queira ver É Acompanhar Tipo Essas pessoas intercambistas Tipo Me acompanhar Que eu estou do outro lado do oceano Gravando toda a minha rotina Tipo Eu tô gravando tudo Estou gravando pra vocês verem Estou gravando pra ficar salvo também Para mim Enfim Estou gravando esses vídeos Pra ficar aí salvo E pra inspirar muitas pessoas O meu propósito aqui no meu canal É um canal de lifestyle Estilo de vida Eu mostrar as coisas E eu quero muito inspirar vocês Então eu espero que vocês se inscrevam no meu canal Me sigam no Instagram Deixa a sugestão E gente Comenta aqui Deixa um comentário Do que você tá achando Se você tá gostando do tipo de vídeo Se você não tá O que você acha que eu deveria melhorar Ou se tá bom Enfim Deixa aqui Vamos conversar Vai na aba comunidade também E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau